A chuva da semana passada, lembra? Causou transtornos a famílias que vivem na Tijuquinha, no Itaíaco. Todo ano sofre. O pessoal de lá sofre muito com chuva. Falta o quê? De política pública. Um morador afirma que as enchentes na região são provocadas por obras que ocorrem em um condomínio de luxo. Dá pra acreditar? O povo sofre de tudo quanto é lado, né, Rodô? Um problema que se arrasta há pelo menos 15 anos tem tirado o sono de Mateus. Toda vez que o tempo vira, o confeiteiro fica sem dormir. E não é à toa. Isso porque, depois de fortes chuvas, é comum ele acordar com a casa assim, tomada de lama. Foi o que aconteceu após o forte temporal que atingiu a cidade na última terça-feira. Na sexta-feira, ele ainda tentava colocar a casa e sua pequena fábrica de doces, que tem no mesmo terreno, em ordem. A lama teria vindo de uma obra que acontece numa casa no condomínio de luxo, o Reserva do Itaiangá, vizinho da comunidade Tijuquinha, onde mora. Já tirou uma boa parte e agora estão retirando o restante. Isso aqui não é terra de árvore, isso aqui é terra de obra. Mateus afirma que, há 15 anos, o condomínio desviou o curso da nascente de um rio para o quintal da casa dele. A família, então, precisou fazer uma obra emergencial para desviar essa água para outro local. Ainda assim, o problema com as enchentes em seu terreno parece que ainda está longe de ser resolvido. A gente já perdeu toda a nossa casa, toda a fábrica. Eu perdi tudo e o nosso medo é que isso aconteça de novo. Com essas chuvas que estão vindo agora em dezembro, em novembro, o nosso medo é que aconteça tudo de novo e que a gente faça pelo mesmo sofrimento do ano passado. Em março do ano passado, após uma forte chuva, a casa dele foi quase soterrada. A avó do confeiteiro, de 74 anos, precisou ser resgatada por vizinhos quando era levada pela correnteza. Dona Marilena nunca mais esqueceu daquela noite de terror. Depois disso tudo, eu sou outra pessoa, eu perdi minha energia, perdi minha vontade de viver e não vejo solução. Porque a cada dia acontece um novo evento e me coloca novamente no buraco escuro de onde eu consegui sair e eles me jogam novamente para esse buraco. Na mesma ocasião, Matheus perdeu, além da casa, a fábrica de doces. A força da lama derrubou a parede que dividia a casa dele e de seus pais, que também fica no mesmo terreno. Um laudo da Defesa Civil constatou os estragos na calha, no muro de contenção e na parede que o rompeu, provocados pela chuva. O confeiteiro, que tem como clientes grandes celebridades, só conseguiu se reerguer depois de fazer uma vaquinha na internet. Com o dinheiro que ganhou, reconstruiu tudo o que perdeu, mas ainda não se sente em paz toda vez que chove. A família decidiu então entrar na justiça contra o condomínio, com uma ação de danos morais e materiais. A gente tentou uma negociação com eles, não foi feita, já entramos com o processo, o processo está com o juiz, só que o juiz não despacha e diz, inclusive, que o condomínio não é citado, ele não consegue citar o condomínio como se o condomínio fosse inexistente. A gente já tentou falar com o juiz, tentou falar com a secretária do juiz e nada é feito. E aí E aí